Coloca o quadril pra trás, olha lá, faz arqueado e faz a barra controlada, beleza, e sobe até aqui, ó, não passa do queixo, tá ligado? Aí, né, os caras estavam fazendo, os caras eram, não, tá ligado? Tinha, tipo, dois anos de academia, pá, eles tinham um shapezinho da hora e tal, né? Aí tinha um fazendo paralela e tinha um fazendo barra, né? Os dois eram amigos, eles estavam fazendo junto. Aí tava eu lá com aquela camisa do Sasuke, do Itachi, tá ligado? Aquela camisa branca, bem nerdola, tá ligado? Aí eu fui na frente fazer barra, né? Aí eu esperei o cara terminar assim, na hora que ele terminou eu fui fazer a barra, né? Aí a barra era alta, eu pulei pra segurar na barra. Aí eu tava olhando pros caras, porque eu sabia que eles iam me zoar, né? Aí, tipo, assim, o cara olhou pra mim assim com uma cara de que... Cara, o que esse nerd tá fazendo aqui, mano? Deixa eu fazer minha barra logo, filho da puta. Ele olhou bem assim pra mim, tá ligado? Aí o outro olhou pra mim também e ficou, tipo... Aí, beleza, né? Eu segurei na barra assim, eu pulei, aí eu subi na barra. Fiz umação up, né? Na frente dele eu desci, aí subi e fiz outro. Aí desci e fiz três maçãs up seguido, tá ligado? No terceiro, na hora que eu tava descendo, eu olhei pras caras dele e ele falava... Aí eu fiz o quarto, na hora que eu desci o quarto aqui, eu soltei na barra assim, tá ligado? Aí ele fala... Caralho, doidão, você é o bichão, mano! Caralho, você faz calistenia, velho? Aí o outro falou... Nossa, cara, isso aí é muito legal, que porra é essa, velho? Aí eu falei, mano, calistenia tem um ano e pouco, velho. Aí ele, caralho, da hora, mano, queria fazer calistenia, juntar com a academia, mano. Você faz maçã up faz quanto tempo? Quanto tempo você demorou pra fazer maçã up? Ele falou bem assim, ele falou desse jeito torto mesmo. Aí eu falei, mano, demorei seis meses pra fazer. Aí os caras ficaram em choque, tá ligado? Eles ficaram em choque, tá ligado? Foi muito engraçado, tá ligado? É, fonte arial. Ah, quem quer acreditar, acredita. Quem não quer também, não tem problema, mano. Mas foi muito engraçado a sensação, porque tipo assim, o cara era Forge, tá ligado? E, mano, foi engraçado, tá ligado? Foi engraçado, mano. Porque eles olharam bem com cara de tipo, mano, esse cara nerd aí. O que esse cara tá fazendo, velho? Tá ligado? Foi muito engraçado, velho. Mas pra quem não sabe, maçã up, isso aqui, o mês que tá fiz aqui, ó, tá ligado? É isso aqui, ó, maçã up. 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 É isso aqui, ó. e esse aqui tá mais para uma sope olímpico tá ligado rapazada porque é qual a diferença entre uma sopeu olímpico e o normal rapazada tipo assim uma sopeu olímpico ele tem a esse equipe aqui que você usa a perna para cima e daí você joga para cima o quadril o quadro não você tipo você faz um tipo em mais ou menos assim ó tá ligado sendo o balanço e daí você puxa para o seu peito eu quero que você puxa para o peito você vai fazer uma moção diferente tá ligado aí o que acontece esse esse equipe que virou uma sopeu olímpico ele é mais fácil do que o strict treino e os dois são uma sope aqui por exemplo esse aqui é o olímpico e esse aqui ó por exemplo mas o up mas o street e esse aqui é o strict rapazada E aí E aí e esse aqui é o strict aí 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 o que que é mais fácil ligado eu recebi mensagem de gente perguntando como é que faz o para fazer uma sope até postei no insta postei então eu eu dei uma dica no story quem quiser me seguir no insta aí mano exclamação insta beleza dando dica lá também e aí beleza rapaziada você faz qual eu faço os dois mano é só que o strict eu faço um ou dois só é só que eu faço um dos para liberação das tropas e aí o cara tem um dragas ali no chega para todos E aí E aí, caralho. Mano, vocês já perceberam que todo jogo tem isso aqui, mano? Todo jogo tem isso aqui, mano? Pô, sério, mano? Eu não vou morrer aqui, não, tá? Beleza, eu vou morrer. Ai, morreu! Ai, gato, filho da puta! Ai! Mata! Mata! Os seus filhos da puta! Engraçadinho, né, mano? O Cazicpino aqui, ó. Pulo, filho da puta, sai! Sai, seu merda! Sai, seu merda! Sai, seu merda! Sai, seu filho da puta! Me voltou pro sato? Mano, eu vou confiar em tu, tá? Ai! A ordem oferece a prender. A ordem oferece a prender. Seu merda! Seu merda! Seu filho da puta! Gordinho desgraçado do caralho! Não vai dar pra dar B aqui, eu vou ter que dar B lá atrás, né? Você é especialista em musculação, como podemos ver? Podemos avaliar seu shape? Poderia avaliar meu shape humildemente no meu Instagram? Lucas Henrique? Mano, não sou especialista em musculação, não, mano. Cara, isso teria talvez um pouquinho, tá ligado? Mas não muito ainda, mano. Mas assim, posso dar uma olhada assim, mano. Depois do jogo aqui, eu dou uma olhada, mano. Toma seu bng, toma, toma, toma. Toma. Toma seu bng, toma, 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 toma. Toma seu bng, toma, 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 toma. Meu mano Dudu, tava jogando sinuca ontem com minha mina mas acabamos empolgando e encaçapei a bola no lugar errado. Agora ela não quer falar mais comigo. Alguma dica? Mano, isso é pique aí mano, pique cem por cento mano. E aí. A Migui... A Migui... O Minimave Choc vai... Toma no cu, minimizem o jogo pra isso Toma no cu, né, véi Toma, toma, toma Sai, meu filho, filho da puta Hum, joguei mal, mano Ah, vou ter matado ele sem morrer Boa noite, tudo bem? Pô, mano, aí dá uma pegada, véi O que eu sou? Todos os caminhos nos levam à luz Pô, morri aqui, mano Ai, que merda, véi Perdi o wave pra caralho nessa porra Cara, o Kha'Zix, ele já tem eclipse em 7 minutos de jogo, véi Que isso, tio Quem ganha Darius horrível, mano, é quem joga melhor, véi Esse é mais fácil pro Darius Esse é mais fácil pro Darius Ele é dono de si mesmo, mas é seu próprio escravo A escuridão perece a minha espada A luz não teme a sombra O Kha'Zix tá lá no mínimo Por que que ele não vai vir aqui no top só pra matar eu, vai? Não, ele não vai vir não Não, pelo amor de Deus, ele não vai vir não Eu vou até dar B na cara dele aqui, pô Nada mais Ah, se ele vier aqui eu sou O Kha'Zix Gera caos Gostei de conhecer pessoalmente, valorizo Paka'Z O melhor de todos no LoLzinha Tamo junto aí, o Lino é nóis, porra Sogrinha F Caralho, que é isso aqui mano Errou, só o Kha'Zix O Kha'Zix Sua torna foi destruída O Kha'Zix Gostei de conhecer O Kha'Zix Ele veio até o Kha'Zix Flação O Kha'Zix 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 Uma nova era surge Ô seu merda do caralho, perdi a catapa, filho da puta Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Filho da puta Não, 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 não Não, 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 não Tá morto e foi rei o bagulho e aí o que eu e aí O grupo é eliminado. Neutralizado. Teste. Não pinga muito não, não pinga muito não, não pinga muito não. Para de pingar filho da puta! Você está pingando perigo aqui, eu vou ir para o perigo pô. Não tenho medo não, caralho. Não tenho medo dos caras aqui, pô. Vocês que têm medo, vocês estão fracos, seus demônios. Achou. Caralho, mas ele tem 40 ult, que isso? Como? A escuridão desaparece. Vou esportar. Como assim? Você viu que você está no top 1 world pelo Law Analyst? Vi sim, mano. Cara, para de pingar eu e pensa no que vocês têm que fazer, pô. Para de pingar eu, pelo amor de Deus. Eu estou forte, velho. Eu não morro tão fácil não, cara. Pô, eu não matei o Gragas logo, velho. Que merda, mano. Se eu tivesse matado o Gragas ali, o dano da deficiência ia cortar, tá ligado? Aí, tipo, eu ia matar todo mundo, velho. Mas esse filho da puta, não para de pingar um segundo, caralho, velho. Desconcentra tudo surto, mano. Caralho, vai tomar no cu, porra. Vamos lá, é o Santos. Valeu pelo Prime aí. Tamo junto, velho. Se eu jogou na época que a Riven e o Pavo e o W no máximo... Cara, eu até joguei, mas eu era ruim nessa época, velho. Sai do bote, filho da puta. Caralho, é um pior que o outro, mano. Cara, esse time tá me deixando muito puto, mano. Não, valeu. O manado foi eliminado. Dominando. não consegui dar IK na cena Gabrax, obrigado aí pelo sub, tamo junto aí fi 20 CC né, pior que é, muito CC Fé todos estão na cidade, mas... e o amanhecer que é por cima e o cara na tem mimima E virou sobre a sombra. Bota aqui seu merda. Bota aqui seu merda. Ele ainda flashou. Olha lá gente, foi bom. Foi bom pra mim. Tá sem, meu irmão. Próximo fight ele tá sem flash. Caralho, mas ele me matou ainda, né mano? Que merda, velho. Que merda. Que merda. Que merda. Caralho, velho. Vai pra cima, meu filho. Vai pra cima, meu filho. Não, 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 não. Não dá pê não, não dá pê não. Fiquei, fiquei. Não dá pê não, mano. O desespero é o cerdo e as trevas. O desespero é o cerdo e as trevas. O cheiro, eu já... vai para cima. Vai para cima. Não dá pê não. Vai para cima. É bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL